E chegou a hora da gente falar de futebol aqui no Jornal da Pamp. E amanhã acontece a grande final do Campeonato Gaúcho de 2019. Na partida de ida não tivemos gols, mas em compensação tivemos muitas polêmicas. E todas essas questões extra-campo seguem bem vivas na véspera de mais um clássico da nossa terra. Logo após o apito final de Leandro Voadem, começaram a aparecer as primeiras polêmicas do Grenal 419. No jogo de ida da final do Gauchão, o Inter se queixou bastante. As reclamações coloradas começaram pela arbitragem e chegaram até o técnico gremista Renato Portaluppi. Eu vou falar mais de arbitragem porque não adianta. Então eu peço por favor que pergunte a respeito tático, decisões, situações do jogo. Porque se não depois eu vou falar da arbitragem aqui, vocês vão me dar um pau depois porque eu estou falando de arbitragem. Então encerrei, não falo de arbitragem. Ele que responda o que ele fez dentro do campo. O Roberto já falou a respeito da arbitragem. Eu vou falar de futebol. Acho que mais uma vez, uma arbitragem muito ruim. Acho que não precisa mais trazer quarto árbitro, quinto árbitro. Sei lá, eu, quem é aqui para o estádio. Deixa que o Renato, ele faz o que ele quiser. Ele pode querer invadir o nosso Vechar, ele invade o campo, o quarto árbitro morre de medo dele. Acho que é um absurdo o tipo de comportamento do treinador do Grêmio, mas mais absurdo ainda é permitido pela equipe de arbitragem. A opinião do Grêmio foi diferente e a resposta de Renato, sutil. Eu acho que acima de tudo também, tem que dar os parabéns ao Voadem e à equipe toda dele, que realmente eles tiveram uma arbitragem nota 10. Passado o jogo, Grêmio e Inter já retornaram aos treinamentos. O curto período entre as finais tirou o descanso da dupla, mas quem pensou que as polêmicas ficariam de lado, se enganou. Mesmo no início da semana, as provocações seguem vivas. A gente sabe que ele gosta de dar o show dele, acho que às vezes ele esquece que não joga mais, quer entrar dentro de campo. Dependente se é o Renato que treina mais tempo, se é o Odair que está começando agora, o critério tem que ser igual para todos. Acho que os treinadores têm que dar exemplos. Olha, se o Renato conquistou tudo que ele conquistou até hoje, sem dúvida é pela experiência e pela inteligência que ele tem. Que ele possa continuar desse jeito, usando a sua malandragem da melhor maneira possível. Ele não faz isso para sacanear ninguém, que é um cara muito do bem, é um cara que usa a sua malandragem em si para nos ajudar. Já que nem tudo é polêmica, vamos falar dos mistérios que rondam o clássico de número 420. Tanto Grêmio quanto Inter fecharam o último treino antes da partida decisiva. Do lado colorado, Odair mantém dúvidas quanto à escalação dos titulares. William Potker pode receber uma chance e voltar ao time titular, no lugar de D'Alessandro. Já o Tricolor tem uma novidade. Na segunda-feira, Luan treinou com bola. O atacante ficará concentrado com o grupo do Grêmio, mas a tendência é que ele não atue no Grenal. Todos sabem a importância do Luan, né? O Luan é um fenômeno do futebol brasileiro. Um cara que eu sou muito fã, um cara que, sem dúvida, quando ele estiver bem fisicamente, ele vai nos ajudar muito. E o Renato sabe disso, optou por fazer isso com ele. Sem dúvida, ele está muito focado. A gente sempre pode melhorar, sempre pode estar mais próximo para poder fazer uma cobertura, poder ajudar. E o Potker é um jogador também que vai para cima do adversário também. Não sei porque tu falou dele, não sei se ele joga. É amanhã que conheceremos o novo campeão gaúcho. A partir das nove e meia da noite, a bola rola para o Grenal que vale a taça mais disputada do estado.